Música Um local que une preservação ambiental e sistemas de produção, que integram lavoura e pecuária. É a Estação Ecológica do Taim, um espaço de oportunidades para agricultores e pecuaristas. Música Entre os municípios gaúchos de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, uma estreita faixa de terra se estende entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mirim, a Estação Ecológica do Taim, um santuário animal com uma área de 10 mil hectares. A reserva é o habitat de cerca de 30 espécies diferentes de mamíferos e 250 de aves, e é um dos principais ecossistemas do país. Música Na tentativa de preservar toda essa biodiversidade, Em 2013, foi formada uma parceria entre Embrapa e Instituto Chico Mendes, uma entidade que desde 2004 tem como objetivo desenvolver ações que contribuam com a conservação e a proteção ambiental, promoção humana e inclusão social. A principal medida dessa cooperação foi a conscientização dos produtores ali instalados sobre a necessidade do manejo sustentável da zona de amortecimento. Mas você sabe o que é uma zona de amortecimento? É uma área onde são amortecidos os impactos causados pelas práticas de agricultura no entorno. Desde março de 2015, a Embrapa desenvolve um trabalho de pesquisa que busca diversificar as propriedades. A proposta feita aos produtores é de integração. O gado ajuda na agricultura e a agricultura ajuda no desenvolvimento dos animais. O que nós podemos colocar de resultados preliminares dessas duas unidades aqui no Taim é que na integração lavoura-pecuária, a produtividade tem ultrapassado em média seis a sete vezes a produção média do Rio Grande do Sul em produção de carne por hectare. E no campo nativo, durante 70 dias do início do projeto, já se consegue ter produtividade que ultrapassa quase o dobro da produtividade da pecuária gaúcha de uma forma tradicional. A zona de amortecimento funciona como uma espécie de filtro que impede que a área seja prejudicada. Uma das atividades é o manejo do campo nativo e a integração lavoura-pecuária, diversificando atividades agrícolas e pecuárias dentro da propriedade rural de forma planejada. O que tem procurado se trabalhar aqui é o manejo sustentável das pastagens na rotação com a cultura de arroz ou a cultura da soja. Tanto pastagens cultivadas em inverno, como as eventos em Rio Grande do Sul, como em campo nativo. Uma das soluções encontradas foi o planejamento forrageiro, o que resultou em uma maior oferta diária de pastagem para o animal. O resultado disso é a aceleração do processo de engorda do gado. Vai procurar se trabalhar com animal mais jovens, obtendo dele um desempenho melhor, assim como também vai permitir que fiquem nas pastagens um nível residual maior, protegendo o solo com matéria orgânica, aumentando as cicadas nutrientes, assim como também melhorando as condições físicas desse solo. Outra particularidade é a forma como é feita a plantação de arroz, na tentativa de não esgotar o solo. Ela é feita durante no máximo dois anos. Após isso, é necessário que a terra repouse de três a quatro anos. A partir do princípio de que nós iríamos iniciar os processos a partir da cultura desse povo aqui que já está, que é o berço do Rio Grande do Sul, a partir de práticas que eles já têm um bom domínio, e introduzir novas tecnologias, novas ideias nessas práticas, aumentando a produtividade, aumentando a conservação dos mananciais, dos solos, aumentando a autoestima dessas pessoas que já têm também um bom conhecimento. Então não é só trazer conhecimento, também é uma troca. O resultado disso tudo você confere no relato de seu Cláudio, que utilizou o novo sistema e hoje observa a diferença. Desde que a gente aderiu a esse projeto de parceria da Embrapa com os produtores rurais, a gente conseguiu provar através de números que era possível se produzir mais com sustentabilidade. Eu hoje me sinto muito orgulhoso de poder dizer que eu produzo mais, então economicamente a minha propriedade é mais rentável, e me considero um produtor que hoje está muito mais focado na preservação ambiental também. O desenvolvimento sustentável é um dos grandes desafios dos produtores. Na batalha entre lucro e cuidado com o meio ambiente, é necessário achar um meio termo. Eu acho que o caminho é esse, a gente tem que trabalhar junto, a gente não pode mais ficar se vendo como opositores. A gente tem que tentar pegar o campo e transformar ele em lucro, sem prejudicar o meio ambiente. na batalha entre lucro elife. E aí Música Depois de mais de um ano e meio de trabalho com manejo de pastagens na zona de amortecimento da reserva ecológica, os resultados da integração lavoura-pecuária foram apresentados em dias de campo. Música Em torno da preservação do Tain, a Embrapa realiza um trabalho desde 2015 na área. As atividades visam equilibrar a produção agrícola e pecuária dentro da propriedade, transformam o produtor de grãos em criador de gado e vice-versa, beneficiando as duas atividades. Além de contribuir para a abertura de novas áreas para a produção agropecuária, sem a necessidade de devastar áreas nativas. Música Até o peso dos animais no campo é utilizado para o planejamento das áreas de pastagens. Isso tudo foi apresentado em um dos dias de campo, realizado pela Embrapa por lá. Música Esse sistema é muito importante aqui nessa região, porque aqui a gente tem uns solos muito frágeis, né? São solos extremamente arenosos. Então, quanto mais conservacionista for o manejo nessa região, melhor. Essas forrageiras promovem uma melhor agregação do solo, diminuem a compactação, porque deixam o solo mais fofo. E elas também, os sistemas, eles incrementam os teores de matéria orgânica do solo. Depois de ser utilizado como pastagem, quando tiver entrada do arroz, com certeza esse solo vai estar com níveis de fertilidades mais elevados, vai estar mais bem estruturado e ele vai estar mais receptivo para receber essa outra cultura. O azevem, por exemplo, depois de plantado uma vez, vai descarregando sementes na terra. No próximo período de plantio, ele cresce sozinho, eliminando a necessidade do produtor de gastar novamente com o plantio da pastagem. Seu Cláudio, que há três anos mantinha uma lavoura de arroz drenada para o plantio das pastagens, também investiu na integração lavoura-pecuária e já viu o resultado. O pesquisador Jamir Silva, que também acompanhou o trabalho desde o início, comenta os principais destaques em relação ao bom desempenho animal. Do ponto de vista de produtividade animal por hectare, a unidade produziu 777 kg de peso vivo, comparado com uma unidade ao lado, onde teve a metade da adubação e sem calcário, que produziu 385 kg de peso vivo, e duas áreas sem adubo, que ficou com produção em torno de 140 kg de peso vivo por hectare. Então, em termos de desempenho animal, essa unidade tem mostrado realmente valores bastante expressivos. E para esse bom rendimento dos animais, Cláudio ressalta que o manejo correto é o mais importante. Segundo ele, o controle da carga animal é o ponto que mais traz resultados positivos, tanto para o gado quanto para a lavoura. Olha, eu acho que o principal é o giro que a fazenda tem. Hoje, nós estamos vendendo animais com 18 a 24 meses, quando sempre as nossas vendas variavam de 24 a 36 meses ou até mais. Então, isso te dá um ganho por eficiência no sistema de produção. Após um ano de trabalho com o manejo de pastagens na zona de amortecimento do Taim, foram apresentados resultados da integração lavoura-pecuária em mais um dia de campo, lá na propriedade do São Cláudio. Após a visita a campo, os participantes se reuniram no CTG João de Barro para a visualização detalhada dos resultados desse ano de pesquisa. De acordo com a análise de um produtor visitante, o saldo foi satisfatório. E os resultados são surpreendentes, isso que entusiasmou a gente a participar desse projeto também. Então, a ideia é fazer de uma forma diferente, focar no campo nativo e não em plantação de pastagens. Mas para que todo o processo desse certo, Cláudio tomou alguns cuidados, sempre pensando na preservação ambiental. Eu me sinto gratificado porque eu sempre fui contra o uso de herbicidas para controle de pragas na pastagem. Esse ano mesmo nós tínhamos a ideia de, para controlar as ervas invasoras, poderia-se fazer uma dessecação, que é um método extremamente utilizado, ou um uso de grade ou um uso de roçadeira. E eu preferi usar a roçadeira porque eu acho que é muito mais eficiente, eu acho que se a gente está numa zona de preservação, o mínimo possível de herbicida deve ser usado nessa área. Então, se depender de mim, é claro que às vezes tu te torna obrigado por alguma invasão, por alguma praga, tu usa algum defensivo mais forte. Mas se dependesse de mim, eu não usaria nunca herbicidas, porque acho que não é vantagemoso nem para o ambiente, nem para mim como produtor. O Instituto Chico Mendes também foi um dos parceiros do projeto. De acordo com o chefe da Estação do Taim, o objetivo é buscar soluções técnicas e tecnológicas para ajudar os produtores a adquirir renda, qualidade de vida e a produzir de forma harmônica com a unidade de conservação. O grande salto desse ano foi ter feito algo concreto. Essa foi a grande diferença. A gente conversou durante dois, três anos, fez propostas, teve algumas ideias, várias ideias. Agora não, nós temos resultado concreto. Isso tem um peso muito grande. E resultado no bolso do produtor. E ao fim das atividades, para firmar a parceria entre a Embrapa e o produtor, foi assinado um protocolo. A Embrapa disponibiliza as sementes e tecnologias para o manejo e o produtor se carrega de aplicar as recomendações e coletar os dados necessários para a pesquisa. A Embrapa e o produtor Embora só tenha sido reconhecido como oficial por volta de 2015, desde os anos 80, a Embrapa Clima Temperado desenvolve trabalho com o herbário. Na reportagem a seguir, você vai ver o que é e como funciona. Um herbário é como se fosse uma biblioteca de plantas. A equipe do pesquisador coleta, organiza e cataloga as diversas espécies encontradas na nossa região, desidratando e armazenando cada uma delas cuidadosamente. Conforme vai guardando mais espécimes, a coleção aumenta e vai funcionando como um grande banco de dados. Nós temos plantas medicinais de uso medicinal aqui na nossa coleção. Nós temos vários exemplares de frutas nativas do sul do Brasil. Nós temos exemplares também de espécies da qual não se conhece a utilidade ainda, mas que no futuro possam ser alvos de pesquisa. Então, toda essa informação dessas plantas nativas, ela vai sendo coletada, classificada, organizada e depositada nessa coleção para uso atual e futuro. Mas não é qualquer espécime que vai para lá. No momento da coleta, alguns cuidados são necessários para que a planta sirva para o herbário. Um deles é que esteja com fruto e flor, já que essas características são essenciais para a classificação correta. Uma planta em bom estado de crescimento, que ela não esteja muito danificada, para que nós possamos analisar as estruturas dela. E tão importante quanto a coleta dessa amostra da planta é a coleta das informações associadas a essa espécie. O que seriam essas informações associadas? Nós anotamos, então, o local onde ela é encontrada, país, estado, município. Tomamos coordenadas geográficas para mapeamento com um GPS e fazemos a descrição do ambiente onde ela ocorre. Se ela é uma planta de campo, se ela é uma planta de floresta, a época em que ela estava florescendo. Após a coleta, a planta vai para uma prensa de madeira com folhas de jornal e papelão. É amarrada e vai para uma estufa de desidratação com temperatura de 50 graus. Após a planta ter sido desidratada, ela vem para o herbário, para o processo de identificação e montagem da amostra em uma preparação que se chama excicata. Essa excicata, então, é o que tem guardado dentro dessas caixas. Antigamente, eram utilizadas pulverizações e produtos químicos para manter longe fungos e outros agentes que pudessem estragar a amostra. Hoje, a pesquisa encontrou outras formas de manter as plantas no herbário sem danificá-las. Antes do material entrar no herbário, ele passa por um processo de desinfestação chamado expurgo. Ele vai para a estufa, para um freezer, volta para a estufa e então entra na coleção. E aqui dentro da coleção, essas amostras são mantidas com temperatura e umidade controlada. Então, a nossa temperatura está sempre em torno dos 17, 20 graus e a nossa umidade relativa do ar está sempre em torno de 20% a 50% de umidade relativa para evitar que mofo ou insetos se instalem nas coleções e permitirem, então, que elas sejam conservadas a longo prazo. Com tanto cuidado, muitas amostras foram sendo conservadas ao longo do tempo na Embrapa, somando mais de 1.200 espécies. Para facilitar o acesso ao herbário, tanto dos pesquisadores quanto de qualquer pessoa como você que está aí nos assistindo, o pesquisador está aderindo ao projeto Reflora. A ideia desse trabalho é digitalizar todas essas informações, permitindo o acesso a elas online e criando um banco de dados internacional, já que as informações desse herbário se juntarão a de outros do Brasil e até mesmo de outros países. A pessoa pode entrar na base de dados, por exemplo, e ela tem a curiosidade de saber que espécies de plantas ocorrem no município de Pelotas. Ela entra e busca buscar plantas em Pelotas e tem uma lista das espécies do município. Ou ela tem uma outra curiosidade, ela quer saber onde estão as espécies de espinheira santa no Rio Grande do Sul. Ela pode fazer essa busca também. A localização, a distribuição, as características e outras peculiaridades de cada planta são encontradas originalmente nos herbários, que acabam responsáveis pela identidade das plantas e servem como base para a pesquisa. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,81, com aumento de 0,42%. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 4,29, com elevação de 0,23%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 5,35, com queda de 1,29%. E o suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,41, com redução de 2,57%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,16, com queda de 0,85%. E depois do intervalo, oportunidades em meio à crise. A mudança de trajetória de uma produtora com dificuldades que virou comerciante de hortigrangeiros pela internet.